E aí o convite do DEA, através do Rômulo, que me chegou a participar dessa discussão sobre, enfim, uma certa contradição entre a teoria e a prática dos direitos fundamentais. Na verdade, aqui, enfim, parabenizar o grupo dos demais que estão presentes. Acho que foi muito interessante até para promover esse debate e complementá-los. Eu, assim, já refiz a minha apresentação umas três vezes a minha fala, né? Porque eles vão falando, enfim, você fica tentando dialogar, eu acho, com a fala dos demais. Acho que isso é muito importante, né? Eu muito gostaria de dialogar um pouco a fala do capitão Giovanni e do professor Denis. E acho que a gente está num espaço em que talvez o tempo que a gente tem aqui seja muito curto. Porque, na verdade, as questões colocadas são muito complexas, né? Essa temática de direitos humanos é extremamente complexa. E eu acho que um dos maiores problemas, justamente, dessa discussão é que, muitas vezes, a gente fica ainda que o senhor tem uma certa implicância com o filme Tópico de Elite, apesar de ter assistido, achar até, né, em termos de ópera ficcional, assim, estimulante. Mas a gente fica ou entre a fala do capitão Nascimento, não me fazendo referência ao capitão aqui presente, ou a fala do ativista de direitos humanos, né? Eu digo assim, de maneira teórica, quando a gente fala de direitos humanos, lembra, no próprio direito 2, né, que tinha sempre em contraposição o ativista de direitos humanos que defendia, né, de forma, assim, muitas vezes, muito contundente a prerrogativa dos direitos humanos, principalmente na esfera criminal, na perspectiva dos presos, na penitenciária, e do capitão Nascimento, que é o Wagner Rua, que, obviamente, a gente torna a questão meio imbatível, né, pra gente, em termos de carisma, mas, assim, aquela coisa, ó, assédica, da realidade. Eu acho que o maior desafio, quando a gente discute, realmente, a temática dos direitos humanos e sua eficácia, é um meio do caminho, né, esse meio do caminho, esse diálogo entre a fala do capitão Nascimento e a fala do ativista de direitos humanos. O defensor, que, efetivamente, acredita nos direitos humanos no plano até filosófico, ideológico, que quer, numa realidade social terrível, quer fazer essa questão realmente se aprofundar, né, e se efetivar na sociedade. Eu, a primeira questão que gostaria de colocar é que os direitos humanos, e eu trago que está dentro dessa perspectiva, né, de debate com os presentes, ele é esse projeto histórico, né, que o capitão colocou, achei muito pertinente o conceito que ele propôs, direitos humanos, é esse projeto histórico e é um projeto social, né, histórico e socialmente dado. E os direitos humanos sempre estiveram em crise, né, sempre foi uma utopia, no sentido, sempre, historicamente, desde as suas críticas de uma própria existência da categoria, de não existir uma categoria de direitos universais, indivisíveis, tem que ter essa discussão, historicamente, será que existem os direitos humanos, é possível falar em direitos humanos, né, até a perspectiva mesmo interna, concreta, dessas situações de limite em que pessoas que não têm o comportamento superado de um ser humano têm a proteção dos direitos humanos, né, porque essa perspectiva um pouco foi colocada aqui, mas aqueles que agem de forma irracional, aqueles que não agem da forma esperada para que possam ser beneficiados por esses direitos humanos. Agora, num contexto bem específico, nós estamos vivendo uma crise talvez um pouco mais acentuada hoje em dia, isso é importante colocar, né, hoje em todas as falas dos organismos internacionais é que os direitos humanos evoluíram no sentido da sua adoção, pelo menos teórica, né, em todas as constituições, quase menos ocidentais, desde a pós-segunda guerra mundial, países como o Brasil começaram a aceitar também sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos após, né, transição democrática, então, hoje se submetem a sistemas de vigilância, de coerção na tela de violação dos direitos humanos até acima, a princípio, né, da soberania dos Estados, mas o caso é que, a princípio, no plano internacional, eles têm descumprido mais as resoluções das organizações internacionais nesse século XXI e no plano, né, planejado no plano internacional, e no plano interno nós temos ainda um desafio maior que países que estão, mas a segunda, a terceira leva de desenvolvimento, eles são o lugar de aporte de práticas extremamente arcaicas de violação dos direitos humanos. Então, enquanto que países da Europa, Estados Unidos e outras regiões mais desenvolvidas hoje têm seus limites bem estabelecidos, aquilo que eles não poderiam fazer lá, eles estão exportando, né. Então, nós estamos vivendo, por exemplo, hoje, nesse contexto de mega empreendimentos, mega eventos, violações extremamente graves de direitos humanos, estão, são levadas como uma promessa de desenvolvimento para essas regiões. Então, violar os direitos humanos hoje vira uma necessidade de Estado também, né. Então, esse é um pouco o contexto internacional. Claro que aqui a gente vai falar mais desse contexto interno, né, de uma perspectiva mais específica aí de violação. Primeiro, eu gostaria só de, enfim, contrariar um pouco, enfim, opor a colocação do capitão, no sentido que eu acho que o Estado é o único violador de direitos humanos, né. É claro, historicamente, essa perspectiva que se consagrou, mas a gente sabe hoje da perspectiva da horizontalidade dos direitos humanos, né, que os indivíduos também, ainda se colocam entre outros. Então, a gente não teria, por exemplo, a possibilidade de condenação com o crime de racismo, né, que é também, está na dinâmica aí da violação de direitos humanos. Então, nós temos uma perspectiva de horizontalidade no cumprimento dos direitos humanos e verticalidade. Só que os direitos humanos, eles, dentro dessa perspectiva utópica, e dentro desse processo, né, de consolidação histórica, eles só se implementam quando a gente resolve a equação igualdade e liberdade. Então, os direitos humanos, eles precisam, eles precisam da equação, né, da resolução, da equação mais adequada, obviamente, efetivamente da, digamos, da organização social, né, desse binômio igualdade-liberdade. E a gente sabe que, historicamente, né, a liberdade sempre foi um bem um pouco mais protegido do que a igualdade. Então, a gente vive de naturalizações. Naturalização da pobreza, naturalização da desigualdade, né, que estão diretamente ligadas à criminalidade e à violação dos direitos humanos. Então, eu, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que violência e violação dos direitos humanos têm cara e lugar, né. Isso foi falado aqui até que eu vou ficar, então, existe um lugar aonde o faroeste caboclo, né, aquela história, aquele retrato terrível de sociedade. Existe um lugar. Que lugar é esse? Com certeza não é Santa Helena, né, o bairro de Santa Helena. É um lugar, talvez, pobre, de população párido-negra, né, predominantemente, com um nível educacional baixo. Então, ali que nós sentimos mais essa dinâmica potencial de geração de violadores e de violações. Então, isso é uma questão que, se nós não falarmos claramente sobre isso, a gente não vai conseguir, a gente vai sempre dizer, olha, a polícia está numa situação péssima. Com certeza. Atuar num lugar como esse é dificílimo. Fazer valer direitos humanos, porque eles não foram feitos para serem aplicados num lugar como esse. Direitos humanos, na verdade, até seguem uma regra da excepcionalidade. Tanto que os sistemas internacionais agem excepcionalmente. A violação tem que ser excepcional. Quando a violação é a regra, ou a irracionalidade, ou a exceção é a regra, uma questão estrutural, uma desigualdade terrível social, e outras violências também acometem essa população, é muito difícil você levar um ente do Estado e fazer, olha, por favor, o Tenebem as suas condutas, né. Eu acho muito interessante, quando eu estava, justamente, dialogando também com um agente do Comitê Internacional da Cris Vermelha, ele falou, olha, quando eu fui trabalhar com as Farc, eu falei o seguinte, eu não tenho como dizer, olha, não matem. Mas eu podia, pelo menos, dizer, não torturem. Então, depois da próxima vez que ele visitou, um membro das Farc falou, foi muito útil a sua palestra, porque depois que você veio aqui palestra, eu não torturo mais, eu dou um tiro na nuca. Ele achava que isso era um avanço do tocante à violação dos direitos humanos. Quer dizer, por que você vai falar num lugar como esse, né, em que ali não são regras dos direitos humanos que vão ser cumpridas efetivamente, né. Então, a gente tem que falar de questões estruturais, né, de como efetivamente diminuir a desigualdade social e efetivamente essa produção de violadores de direitos humanos, e daí também o próprio a gente estuvo com dificuldade violando também, porque se torna um momento ali quase de exceção, um embate, em que, olha, são os heróis, né, eu vou botar a rosa vermelha no seu fuzil, entendeu? Eu vou chegar, você está me ameaçando com, né, enfim, com violações terríveis e eu vou dizer que eu não vou atirar? Ou o que representa essa relação entre aquele que é o membro da sociedade totalmente desprovido, né, desse instrumental, né, de consciência da sua necessidade de cumprimento e também com a experiência de uma prática reiterada de relações contra si mesmo e o policial? Eu realmente até me solidarizo, né, com o senhor, porque também sou de uma segunda escala, ou terceira, sou professora, também não valorizada na sociedade, mas eu acho que não vou levar um tiro ao princípio se, né, estiver fazendo esse enfrentamento no meu cotidiano. É muito difícil, não tem como se cobrar, talvez a questão, eu acredito, por exemplo, eu até brinquei aqui com o Denis, né, aquele rapaz que está por fogo, né, um jovem lá em São Paulo, com certeza não leu o manual. Ele jogou gasolina, a gente pelo fósforo não está por fogo. Foi detectado realmente que o rapaz tinha ficha na polícia, a gente havia vivenciado aqueles atentados, né, em São Paulo recentemente contra policiais e tal, e ele atiu fogo no rapaz, né. Mas que situação é essa? Ao mesmo tempo, todos esses atentados foram feitos, é interessante também uma perspectiva um pouco conservadora que está por trás desses movimentos, né, de milícia, muitas vezes de polícia. Quer dizer, eles foram naquele lugar que a sociedade ia apoiar também, que é, digamos assim, fazer atentados contra pessoas que já tinham passagem na polícia, né, a regra era essa, lugares de periferia onde as pessoas já tinham passagem na polícia. Então, a gente está percebendo também, dentro dessa perspectiva da crise dos direitos humanos, né, o aumento dessa perspectiva um pouco conservadora, desde o BAS, estamos anos atrás, no Rio de Janeiro, né, essa perspectiva do... Agora, volta bem esses atentados, que muitas vezes tem envolvimento de milícia, tem envolvimento de membros da sociedade civil. Então, eu acho que, para tentar lidar com essa perspectiva, o direito vai ser sempre uma perspectiva um pouco a posteriori, né. Ele vai reagir da maneira mais fácil que o Estado pode agir, que é a maneira da criminalização, que é a maneira da produção legal, legislativa, mudando muitas vezes de constituição, né, o que for, para agir com base numa questão social estrutural. Porque é muito mais difícil, efetivamente, você estabelecer políticas públicas transformadoras que atuem de forma mais decisiva nessa equação igualdade-liberdade em uma sociedade como a brasileira. Você fazia, por exemplo, eu lembro quando eu vi aquele... o Luciano Huck perdeu um relógio em São Paulo, não sei se vocês se recordam, um relógio de 30 mil reais, um dólar de mil, não sei se que a Angélica tinha dado para ele, ele brincou numa entrevista e falou chame o Capitão Nascimento. Aí o Capitão Nascimento falou assim, o que ele fala de estranhamento é você ter um relógio de 30 mil reais, né. Acho que nada se justifica. Nem acho que seja essa a discussão, mas a discussão é não vai chamar o Capitão Nascimento para cuidar dessa situação, né. A pessoa não tem liberdade de ser milionária. Não, tem que ter liberdade de ser milionária. Mas, ao mesmo tempo, essa concentração de renda não pode ser a marca de uma sociedade, porque aí direitos humanos não vão ter condições efetivamente de serem aplicados, né. Então, eu acho que a gente só resolve a questão de direitos humanos quando você der a condição de humanidade. Porque o que tem acontecido hoje em dia, e é um discurso que a gente observa também, que faz parte dessa perspectiva mais geral de crise em todos os estudos internacionais, internamente, é que a maioria das pessoas incorporam o discurso de direitos humanos. Só que quem é humano? A questão é essa. Olha, eu faço a ressalva. No plano internacional foi citado. Guantanamo, nós temos algo grave. Lá não são seres humanos. Os terroristas não são seres humanos. Esses meninos sem futuro, envolvidos com crack, que efetivamente estão aí voltados para o crime, não são talvez seres humanos. Então, para eles, não dá para aplicar a legislação. E a sociedade pensa isso. Talvez não pense assim, ah, eu não vou querer que seja aplicada pela de morte ao meu filho, ao meu sobrinho. Mas talvez é um menino como esse, sim. Então, não é que não exista, eu acho que o período ainda maior é esse, não é que não existe a compreensão e a importância dos direitos humanos. Mas, frente a toda essa complexidade social, é quem vai ser realmente humano. Porque você, como tem cara e tem local, esses índices altos de criminalidade e violação, você consegue estabelecer guetos em que, talvez, excepcionar ali o cumprimento dos direitos humanos seja razoável até para a própria sociedade. A sociedade, hoje, ela tem se reorganizado em guetos. Eu venho do Rio de Janeiro, vejo isso claramente. Aqui em Rio de Janeiro, a gente também começa a observar, né, a questão de condomínios, muros altos, carros blindados, né, e você vai dizendo, olha, então, a criminalidade, porque, na verdade, é fato, quando houve a campanha do Basta no Rio de Janeiro, depois vieram várias organizações gerentes humanos, Viva Rio, inclusive, né, liderou um pouco dessa campanha, dizendo, olha, peraí, vocês estão com medo de quê? Em Ipanema e no Leblon. Os índices de criminalidade Ipanema e Leblon são iguais, os menores índices de criminalidade em cidades não violentas e os Estados Unidos. Então, vai para Bento Ribeiro, aí você vai ver índices asiáticos e africanos, né, só que quem faz a campanha do Basta não é o morador do Bento Ribeiro, porque ele não é cidadão, ele não acha que ele merece uma proteção de direitos humanos, né, e vai nos índices do Rio de Janeiro, é quantos policiais há na periferia, quantas linhas de ônibus, inuminação pública, e por aí vai. E essa questão de ter lugar e cá é interessante, porque também foi feita uma pesquisa no Rio de Janeiro, é o seguinte, que hoje você encontra emprego se você tem CEP, né, dependendo do seu CEP, na hora que você vai preencher a ficha, se o teu CEP indica que você mora numa comunidade, você não tem aquela vaga. São coisas assim, né, que vão marcando a nossa sociedade. Eu trabalhei numa organização não-governamental também, em base, que fez uma época, uma campanha assim, aonde você guarda o seu racismo? Fui falando dessa questão da violação de direitos humanos, né, bem sutil ou não, muitas vezes, mas aí tinha entrevista com um senhor que era um empresário negro, que ele falava assim, o que mais me irrita é quando eu vou ao shopping e todo mundo me pergunta onde é o terceiro piso, porque eu vou de terno depois do trabalho e acho que eu só posso ser segurança do shopping. Nada contra a segurança do shopping, mas assim, ele não imagina que um negro possa ser um executivo e andar de terra, que essa é a nossa prática social, né, pode parecer um discurso ultrapassado, mas não é, o Brasil não resolveu isso, não resolveu, né, então, enfim, talvez adaptar melhor a teoria, a prática, é ainda resolver, além de vários outros elementos, né, significa você entender, você se reconhecer minimamente nesse outro, né, porque essa questão dos direitos humanos, que também trabalha na horizontalidade, como eu falei, nas relações privadas e não só nas relações verticais, é o seguinte, esse outro é igual a mim, ele merece, igual um sentido mais essencial, né, ele merece o mesmo grau de proteção e de satisfação das suas questões pessoais, e tanto que você tem minorias também hoje sendo consideradas, que você tem